Olá, esse é meu sinal. Meu nome é Ana Luíza. Olha só, eu sou o Léo. Léo, boa noite ou boa tarde? Boa noite ou boa tarde, boa tarde. Ah, boa tarde, né? Ah, boa tarde. Tá certo. Boa tarde, é um prazer muito grande ter esse monte de gente aqui. Uma lindeza ver todos vocês aqui. Que alegria, né? Encontrar todas essas pessoas. Isso mesmo, muita alegria pra nós. Então, não vamos ter interpretação em algumas apresentações, porque vocês sabem que a arte é uma coisa visual. É, não precisa fazer a versão voz. Vocês querem? É possível entender. Não precisa. Vamos direto ao ponto. A arte. Então. Tô ansiosa pra chamar. Nós vamos falar sobre o festival. De cultura surda e arte. E dentro desse festival, que nós vamos começar agora, tem uma programação interessantíssima. Pessoas e artistas que vão se apresentar. Eles são maravilhosos e vão extrapolar suas expectativas. Quando eles entrarem aqui, vocês vão sentir. Mas não é uma palestra que eles vão dar. Não. É uma outra coisa. O que nós vamos mostrar aqui? A gente vai ter a apresentação de poesia. Visual. Vernacular. E teatro. E dança. E quem é o ator? Quem vocês acham que é? Ah, sabe quem é? Sabe quem é o ator? Vocês não conhecem? Ah, eu não conheço quem é. Quem é você mesmo? Desculpa. Qual que é o seu nome? Ah, só letra pra mim, por favor. Quem é? Quem é o ator? Eu não sei quem é essa pessoa. Giovanna. Ah, ele faz academia? Musculação? Eu não conheço quem é. Vocês não conhecem. Eu também não conheço. Será que é o Nelson? Cadê essa pessoa? Não me tira daqui não. Ah, chegou. Não me tira daqui não. Não é o Nelson. Gente, não é o Nelson. Ué, cadê? Cadê o nosso ator? É você? Não é você. Não é ele. Cadê, então? É você. Ah, achamos você. Aí, Giovanna. Giovanna. Palmas. Nossa, mas que ansiedade. Bom, essa é a Giovanna. Por favor, vamos começar. Ah, primeiramente, o que nós vamos ter que fazer? O que é tipo de atividade nós teremos aqui? Bom, temos outros atores. Você vai fazer em libras? Ah, não precisa. Ela vai fazer em libras. Ela é muito boa. Ela sobe em libras. Palmas para ela. Bom, estamos ansiosos. A comunidade estuda realmente sabe se expressar em língua de sinais. Nas suas múltiplas possibilidades. O papel que nós podemos representar na nossa experiência profissional é muito grande. Claro que existe esforço para que a gente possa realmente nos dedicarmos a isso. Não é difícil, não é? É difícil. Mas olha só, você está saindo bem, não está nervosa? Olá, o meu nome é Giovanna Rispelli. O meu sinal é esse. Eu sou atriz e eu trabalho na Malhação. Uhul, Malhação! Malhação, não é isso? Todo dia você vai para a academia? Todo dia. Ah, e para a novela, né? Calma. Calma. Estou nervosa. Tudo bem, tudo bem. Nós entendemos. Calma. Vamos ajudar ela a se exercitar um pouco aqui. Uma pessoa surda que se chama Milena. O sinal dela é esse? E esse é o sinal dela? Milena, sim. Eu, quando eu comecei a aprender, eu precisava ainda aprender muita coisa e ainda preciso aprender muita coisa. Então, quando eu comecei, eu tive dificuldades e eu fiquei preocupada e com medo de não conseguir. Mas hoje, eu me consigo comunicar razoavelmente bem e estou muito feliz de estar aqui. Fui convidada pelo pessoal do Coines e agradeço o convite. Palmas para ela. Muito bem. Estou muito feliz também pela equipe de surdos que aceitou com muito carinho a minha participação. Queria agradecer também ao meu professor que está ali. Olha só, palmas para ele. Me ensinou Libras e me mostrou muita coisa. Muito obrigada. Amo você. Bom, vamos lá? Muito bom. Vamos nos apresentar, então. Vamos fazer a apresentação. Pode ser? Você ou eu? Nós dois? Você? A gente apresenta uma poesia? Não, não vou falar, não. Ah, tá bom. Mas vamos conversar aqui. A gente apresenta uma poesia, vamos. Vamos ver uma poesia. É uma forma de agradecer o fato de você ter vindo aqui no Coines. Os surdos são muito importantes nesse movimento. Vocês lembram? Todas as atividades que nós realizamos decorrer desse tempo, quem sabe lá na frente nós vamos olhar e lembrar dessa experiência artística que vai florescer ao nosso redor. Nós somos capazes, nós somos capazes, não é isso? Muito obrigado. Um beijo para você, viu? Um bom trabalho. Continue evoluindo. Tá bom. Bom, rapidinho. Uma coisa, cadê o grupo? Tá comigo? Cadê o pessoal? Onde é que tá o pessoal? Cadê o pessoal? Não tô vendo ninguém. Eu tô procurando o grupo que vai se apresentar. Cadê o grupo? Ah, é você. Já tem um ali. Ah, você também. Vem cá. Ah, eles estão preparando. Grupo de atores. Ah, a peça teatral. Eles são profissionais. Ok. Tudo bem, então. Hum, deixa eu ver. Todo mundo pronto? Estão prontos? Ok, nós temos um cadeirante que está vindo. Perfeito. Vamos aguardá-lo. Ele também quer ver de pertinho, para ele é melhor. Tá ok. Pode vir. Pronto, perfeito. Muito bom. Ah, o meu grupo chegou, gente. Ai, que lindos. Muito bom. Bom, antes de começarmos, vamos fazer uma peça juntos aqui. Vocês conhecem, vocês se lembram do que nós já fizemos? Quem lembra do ano passado que a gente fazia? Todo mundo assim, copia a gente. Vamos copiar, hein? Vamos copiar geral. Copia, sim. Balançando as mãos. Vamos copiar os nossos sinais. Eu quero ver todo mundo participando. Vamos lá, balança as mãos. Cadê as mãozinhas? Quero ver todo mundo. Assim. Assim. Vamos começar então a poesia e as peças teatrais, a exibição de danças e muito mais. Por favor, prestem atenção ao espetáculo. Combinado? E no final, vamos falar dessa experiência. Olha, não preciso fazer... Vamos misturar sinais internacionais, libras, línguas e sinais franceses, ASL. Vai estar tudo misturado no nosso corpo, não é verdade? Isso aí, é verdade. Bora lá. Então vamos? Vamos fazer o movimento de novo. Vamos lá, todo mundo junto. Vibrando. Um, dois, três. Opa, esquecemos de uma coisa. Ai, meu Deus do céu. Tchau. 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 Uuuh. Tchau. Tchau. muito obrigado a todos vocês esse é o nosso grupo nossa equipe nosso grupo de negritude temos aqui vamos apresentar os nossos colegas são os sinais deles são sinais deles vamos para eles também o Wesley participa desse grupo e outras pessoas o Nelson e o Ricardo também ajudaram muito a gente muito obrigado gente palmas para vocês agora vamos chamar o próximo a se apresentar quem é tem mais apresentações e muita coisa vem por aí estão curiosos estão animados para assistir agora é do Ines o pessoal é verdade o sinal dessa pessoa é esse vamos lá palmas para ele palmas aluno do Ines vamos lá como é que a gente combinou um dois três oi 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 Obrigado. 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 Nossa, que incrível. São alunos do INIS. E agora quem é que nós vamos apresentar? Esse é o sinal dela? Aleph? Aleph. Aleph. Também vamos fazer mais uma versão. Vamos de novo. Vamos nos preparar, todo mundo. Assim, um, dois, três. Um... ... ... Obrigado. 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 Que legal, foi maravilhoso. E agora vamos ter mais apresentações de alguém que também é aluno do INIS. Caramba. Olha só, que interessante. Paulo? Cadê o Paulo Sérgio? Muito bem. Uhul, palmas para ele. Olha, meu sinal correto é esse. O sinal correto, está certo. Vamos lá, preparados? Todo mundo assim? Todo mundo, vibração. Um, dois, três. 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 que está aqui, vamos lá rapaz sobe aqui, vem vem, vem ele está tentando sair da cadeira pessoal eu tenho uma coisa para falar para vocês vocês sabem que o Coines, mas também é realizado além desse congresso um congressinho, não é verdade? é um Coines só para professor e para os alunos do INES os surdos teve o campeonato de poesia de arte, aconteceu na segunda e na terça, e eles interagiram nesse congressinho para crianças o pessoal do CKF de todos esses lugares interagiram lá criaram poesias e teve um campeão inclusive e é importante premiar no congressinho, né? temos que ampliar e trazer a visibilidade deles para cá também vamos mostrar o campeão peraí foi de visual vernacular? que interessante tomara que vocês gostem queremos agradecer os professores que trabalharam e estimular os nossos alunos no congressinho, obrigado ao INES também palmas mas o congressinho acontece também tem oficinas de arte e assim por diante existem workshops são realizados? existem algumas pessoas que estão participando são essas aqui quem mais? ah, o Gabriel também quem mais participou? a gente divulgou nas redes sociais foi mesmo ah, nós adoramos eles só gente maravilhosa nossa, muita gente legal participou foi muito legal poxa, obrigado uau o Marcelo também participou nossa, muitos atores nossa bom, enfim desculpa senão a gente nunca vai avançar vamos trazer o Lucas agora isso, Lucas o sinal dele é esse Lucas, bem-vindo é o campeão, né? campeão que isso arrasou vamos lá para a preparação todo mundo assim? todo mundo um, dois, três 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 Obrigado. Muito bom. Que legal essa mudança de planos que você faz. Foi maravilhoso. Tomara que no futuro você continue tendo novas ideias de expressão artísticas. Continue, avance. Não há limites. Claro, vou continuar. Boa sorte para você. Nós temos o que agora? O Felipe. Qual é o sinal dele? É esse aqui. Vamos lá, Felipe. Erramos o sinal, é esse aqui. Palmas para ele. Campeão, também foi campeão no congressinho. Vamos para a preparação. Todo mundo. Todo mundo. Vamos lá. Vibrações. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tão, dois. Um, dois, três. Tão, dois. Um, dois, três. Obrigado. Obrigado.